Doutora, o que as pessoas têm, como eu posso falar, medo, receio? Porque cresce com esse aprendizado que o carboidrato é essencial para a saúde. A gente sabe que o carboidrato não é essencial e quando a gente fala do esporte é pior ainda. Há uma resistência muito maior, tanto da cultura do carbo-loading, enfim, da suplementação. E a gente já falou aqui de dois estudos que foram publicados na década de 60 mostrando a importância do glicogênio na performance esportiva. E até aí tudo certo, mas quando eu associo o glicogênio na performance esportiva vem logo o consumo de carboidratos para repor o glicogênio e a partir daí várias publicações na importância de comer carboidrato. Só que eu acho que em 83 o Nox já tinha feito um estudo com ciclistas setoadaptados e aí eu acho que foi um iniciozinho para mostrar que atletas setoadaptados não precisam comer carboidrato para ter energia, para usar mais a gordura. Então, uma low carb, setoadaptênica e o jejum são ferramentas que ajudam a otimizar essa capacidade nossa, natural, do ser humano de usar mais a gordura em atividade física buscando performance também e preservando mais o glicogênio. O glicogênio vai ser usado, mas a gente consegue preservar mais por mais tempo. E aí que a gente vai vendo ultimamente, né? Vários atletas de esportes de extremos, de endurance otimizando a performance ao estar adaptado ao aderir o ciclo de low carb, jejum, no treinamento. Eu já passei por vários questionamentos, assim, o que eu acho... Eu vou falar algumas coisas importantes para quem é atleta e está inseguro, porque nada mais é do que abandonar, igual para mim, para eu como médica, tive que abandonar todos os meus preconceitos prévios. Eu também recomendava low fat, eu fazia low fat, não dava certo com low fat. Tanto que vira e mexe e fala, ai, por que aquele endocrinologista... Gente, é difícil abandonar antigos cabrestos. Eu, como anestesista, para mim, foi mais fácil do que para um endocrinologista, que só vai em congressos mainstream, que só falam que carboidrato é de comida e precisa de 60%. Então, nada mais é para um atleta, é o mesmo problema, tá? Então, ele vai precisar, primeiro, passar por aquela fase de choque, de sofrimento, de velar esse antigo hábito e falar, nossa, e aí ele vai entender que existe uma outra realidade. Mas eu acho importante também, é igual para diabético tipo 2. Low carb é o melhor? Com certeza. Só que ele tem o direito de escolher, entendeu? Às vezes ele não quer low carb, ele tem ele com a insulina dele lá, ele quer assim e pronto. Então, a gente precisa respeitar. E eu acho que é super bom para o atleta ter a liberdade, acho que quando a gente está ansioso, preocupado com uma decisão, quando a gente descobre que tem opção, alivia o coração. Então, assim, o que a gente tem de estudo antigamente, mostrando a suplementação da nutrição esportiva baseada em carb loading, faz total sentido para quem quer consumir carboidratos. Quem adora tomar gel e não tem diarreia, não quebra na prova, não se sente mal, não tem vontade de vomitar, não consegue continuar comendo, se a pessoa não tem nenhum desses efeitos colaterais, é magra, está saudável, foi no médico, viu que não tem resistência insulínica, tem que respeitar. Ela corre um risco, sim, porque esse tipo de suplementação é rico em frutose, em maltodestrina e em açúcar. Isso não é saudável e, dependendo da genética, uma hora chega a conta. E pode não chegar com engordar e com ficar diabético. Pode aumentar o seu risco para Alzheimer? Pode aumentar o seu risco para câncer, para alguns tipos de câncer relacionados à resistência à insulina? Porque a insulina é um fator de crescimento.